Tapa da brincadeira no dia, porque durante todo o mês de novembro, a TV Tambaú, o SBT e a Mauricéia vão estar ligados no seu Natal pra deixar a sua ceia mais gostosa, né? E são mais de 60 kits de produtos Mauricéia pra você fazer a festa com a sua família. E pra participar é muito simples, olha, presta atenção agora. A primeira pista eu vou trazer pra você de casa agora. E nós vamos abrir o telefone 3015-3708 pra que você possa fazer a ligação e possa participar da brincadeira, gente. E a primeira pista de hoje é essa aí, ó. Azeite! Se acertar, ganha um kit especial da Mauricéia, hein? Olha, você que é ligado na programação da TV Tambaú e do SBT, pega essa dica aí, azeite! E já tem gente na linha. Boa tarde, com quem eu falo? Alô? Boa tarde, qual o seu nome? De onde fala? Telma, eu sou de Mandacaru. Pronto, é a Telma de Mandacaru que tá participando aqui com a gente. E a dica, Telma, é a seguinte, é azeite. Azeite. Risca aí, dá um chute. Eu não sei. Então, a Telma não vai nem arriscar, então. Pronto, a Telma não quis nem arriscar. Vamos tentar mais uma, diretor? Pronto, vamos tentar mais uma pessoa porque realmente essa primeira dica tá difícil, hein, diretor? Hoje você não tá de bom humor, não. Botou aí uma dica bem difícil, azeite, mas o telefone tá aberto, hein? 3015-3708. Você arrisca aí, quem sabe você já leva o seu kit da Mauricéia. Boa tarde, com quem eu falo? Boa tarde, qual o seu nome? De onde fala? Boa tarde, é com Vânia. Repete, Vânia, da onde, Vânia? Vânia do Cristo. Pronto, é a Vânia do Cristo, aqui da capital que tá falando com a gente agora. E a primeira dica, Vânia, é azeite. Vai arriscar? Azeite. Tá difícil, mas eu vou arriscar. Arrisca. Mão na massa? Mão na massa. E aí, Vânia? Olha, Vânia, não foi dessa vez, mas fica ligadinha, porque no próximo bloco a gente vai abrir o telefone de novo, você pode participar novamente, tem uma outra dica e aí fica mais fácil de acertar, tá certo? E agora eu vou chamar ao vivo o repórter Rubens Júnior, porque ele agora tá com a informação de uma suspeita de assalto a uma agência bancária na principal dos bancários. Rubens?